O One Fruit Simulator atualizou e eu simplesmente vim aqui no vendedor e fui girar uma fruta, até porque foi adicionada uma fruta nova. E eis que me deparo com o seguinte, não, não é essa light que tá na minha mão, e sim, agora temos a Yami Yami no Mi. Então já vamos guardar essa lightzera aqui e já vamos comer, porque eu quero muito poder testar pra ver como é essa dark. Olha que fruta mais sensacional e pronto, temos aqui a Yami Yami no Mi, tá certo? E eu tô bem ansioso pra poder testar, inclusive eu tô pegando alguns itens, né, vocês podem perceber que a minha conta já tem alguns itens. Eu já peguei o chapéu do pirata e a capa, né, que é do bug. Tem mais alguns outros itens pra pegar, eu ainda não tive essa sorte de poder pegar, mas agora vamos fazer o seguinte. Eu acabei me complicando um pouco, mano, vamos ver se eu consigo chegar lá no lugarzão lá sem cair, chegar no baratier. E vamos começar a upar essa Yami Yami no Mi, né, mano? Nossa, o negócio aqui vai ser meio treta, mas a gente usa assim, ó, e eu acho que dá certo. Se pá não vai dar muito certo não. Ah, acho que a gente consegue chegar, vai! Já vamos aqui enfrentar o Don Zig, deixa eu ver qual que é a primeira habilidade. Ah, a gente ainda não consegue liberar a primeira habilidade. Nossa, é verdade. Vamos ativar o Haki aqui. E pelo que eu vi, parece que eles mudaram o dano de algumas coisas aí, né? É, mas faz parte, eles sempre vão estar atualizando. E meu Deus do céu, acho que eu não vou conseguir derrotar o Don Zig assim tão fácil não. Acho que se eu tiver um pouco de perceb... É bom que a gente já derrota o Don Zig e eu tiro uma dúvida que eu tenho. Que no caso, é saber exatamente quanto de maestria a gente upa hoje se a gente pegar, tipo, e... E simplesmente derrotar o último boss do game. Eita, não, não, cair na água ali também já é sacanagem, né? Já vamos jogar aqui do Girale. Eu tenho que tomar cuidado, né? Não ficar tomando tanto o dono dele. Vem aqui, ó, meu filho. Você já vai, já vai tomar já, hein? Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não derrotar ele. Eita, calma. Deixa eu ver quanto de vida ele ficou. Ah, agora não eleva. Bom, vamos ver. E caramba, 53? Meu Deus, a gente já conseguiu liberar um monte de coisa. Tá, a gente primeiro ganhou as balas escuras. Nossa Senhora. Ô, isso aqui aparentemente dá dano. A gente tem a explosão escura. Meu Deus. E a gente também... Ah, tá, a mosca escura é a movimentação, né? Nossa, mas é muito lenta. Tipo, não dá pra saber se realmente é tão lenta assim, porque eu não tô com a vida cheia. Acabei já de upar a nossa fruta, né? Pro 200 de domínio, 200 de maestria. E agora eu posso testar o voo. O voo é bem parecido com a Sandy, né? Tipo, mas já alguma coisa parece ser um pouquinho mais rápido, não sei. E as habilidades dela... Então a gente tem o Z, que é as bolas escuras, né? Que vocês podem ver ali, ó. Tira 448 dano cada uma. A gente tem a explosão escura, né? Que dá um dano de 3.14, né? Bastante dano. A gente tem o chão escuro, que dá 807 e vai ticando, né? Vocês podem ver. Olha a quantidade de tic que dá. E a gente tem o sol escuro, que é essa habilidade, né? Que joga a bolona lá e pô! 8k de dano. Ou seja, só de habilidade ali a gente deu praticamente 23 mil, mano. Tipo, é muito dano. Muito dano, como vocês podem perceber. A Yami Yami tá sensacional demais. Muito, 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 muito forte, tá? E junto com ela também, agora veio a Game Pass, né? Veio mais uma Game Pass, que no caso é a Game Pass agora da Yoro. Tem todas essas Game Pass. Eu acabei comprando a de auto-click aqui, né? Mas tem a Game Pass ali da Yoro. Tipo, se vocês quiserem, eu posso até tentar comprar, tá ligado? E ela tá realmente bem interessante mesmo. Por mais que eu não tenha tudo upado ainda, né? Eu sei que também, uma coisa que eu queria muito fazer era derrotar o gorilão que fica aqui nessa arena. Ali tem um gorila, né? Onde a gente pode simplesmente derrotar. E, cara, eu posso até tentar caçar baltes, assim, do jeito que a gente tá entrando no servidor público. Ficar tentando matar os outros. Mas eu acho, tipo, muita sacanagem, tá ligado? E, particularmente, tem só algumas coisinhas pra gente fazer, alguns itens pra gente pegar. Eu não sei se, sinceramente, eu consigo derrotar esse gorilão. Deixa eu salvar um spawn aqui. Porque, tipo assim, por que eu falo que eu não sei se eu consigo derrotar ele? Porque, mano, é muito dano pra poder derrotar ele, tá ligado? Ó, vou tentar dar um combo aqui, só pra vocês terem uma base. E vamos lá. Eu não tenho tanta vida assim, mas, ó. Só pra vocês terem uma noção, ele tem um milhão e tarará, tá ligado? Ó, aqui... Deixa eu ver. Ó, deixa eu tentar chegar o mais perto possível sem tomar dano. Ó, aqui eu tomo dano. Deixa eu ver se eu consigo dar dano nele lá. Ó, eu consigo dar dano daqui. Será que eu fico daqui tentando acertar ele? Pô, mas aqui eu tô tomando dano. Ah, aqui eu não acerto o chute, mas eu acerto as habilidades da... Pera, acertei ou não? Agora eu fiquei na dúvida. Acertei nada. É, eu pra derrotar ele eu vou ficar morrendo, né, mano? Mas não é muito legal. Eu precisava ter mais gente pra poder derrotar ele. É, ele tá com uma ioro, mano, uma malada, tá ligado? Bom, o que eu posso ficar tentando fazer aqui, ó, é ficar revivendo e toda hora ficar tentando derrotar ele, né? Já que provavelmente não deve resetar. Então a gente pode ficar utilizando essa artimanha, né? Ficar aqui até infinito e além. O que será que ele deve dropar pra gente? Será que ele deve dropar coisa boa? Cara, provavelmente deve dropar algo diferente. Vamos ver. E olha só, eu consegui fazer uma proeza, mano. Tô basicamente terminando de derrotar aqui o Gorichones, né, mano? Deixa eu só usar umas habilidades aqui. Pronto, derrotado. Ganhei 154k de maestria, 68 mil berries. E foi só isso? Só isso? Isso tudo? Cara, eu não sei porquê, mas aqui, tipo, nesse lugar tem um lag do caramba, velho. Tipo, eu tive que reduzir tudo, tá ligado? Se você for ver meu jogo, ó, tá tudo no mínimo, tá ligado? Tipo, eu tive que tirar tudo por causa daqui. Não sei porquê. Derrotei, tá ligado? Mas não valeu muito a pena não, velho. Confesso que eu tô um pouco chateado. Pelo menos aqui, ó, eu tô vendo que tem uns baú, tá ligado? Uns baú pra pegar berry. Tipo, eu ganhei berry, ganhei maestria e tal. Talvez no futuro, quando tiver mais maestria, talvez seja interessante isso daqui. Mas agora que, tipo, eu nem uso tanta maestria assim, nem preciso tanto, né? Porque eu já tenho tudo. É, vai ser da hora. Agora, não sei se ele também dropa aí ouro. Eu acho que não, né? Porque uma Game Pass, eles não vão deixar de free, tá ligado? Então, assim, mas tem essa opção, né, cara? Eu, pô, fiquei mó tempão ali. Achei que, tipo, ia estourar no norte, mano. Sei lá, ia pegar um negócio muito doido. Muito chonis, muito... Raros, peguei e foi a nada, mano. Não caí do cavalo. Olha isso aí, metendo do Black Chonis, né, mano? Eu ainda tenho alguns itens que eu posso pegar, tá ligado? Algumas coisinhas que ainda tem pra colocar aqui na conta, né? Mas, praticamente, a gente tem tudo, né? Nessa atualização mesmo, só veio a Yami Yami. Não veio outra coisa. Ó, tem uma fruta aqui. Pera, ah, tem uma suna aqui. Uh, que legal. Vou guardar ela. É, fruta de armazenamento. Pronto, acho que agora eu tenho todas as frutas já guardadas, né? Eu tenho a Mera, que eu ainda não comi. Eu acho que se eu pegar uma Mera na loja, eu vou comer, né? E daí eu vou tentar, tipo, pegar pelo menos... É, tem que pegar na Suki também. Nossa senhora. Mas, pô, meio meme agora, tipo, trocar a Yami Yami pela Suki. Mas eu quero, pelo menos, pegar, tipo, tudo em todas as frutas, tá ligado? Acho que aí a única coisa que eu não vou ter, tipo, realmente, vai faltar maestria nas outras espadas, né? Porque, tipo, mas as outras espadas é fácil. Porque, tipo, o que eu posso fazer? Por exemplo, essa espada aqui, é só simplesmente eu equipar outra. Tipo, se eu equipar a Dual Katana, não vai mudar em nada, tá ligado? Ela só tá com 25 de maestria. Aí é só eu derrotar, tipo, uns NPCzinhos mais fortinhos, tá ligado? E já era. É porque eu acabei não ficando com ela, porque, tipo, ela não tem a maestria. Então, aí eu acabei deixando. Mas agora, tipo, que tá bem mais forte... Por exemplo, eu acho que aqui no Mamako, mano, eu derroto bem ele de boa. Deixa eu ver. Ah, é que o Mamako, tipo, que level que ele é? 70. Então, tipo, olha aí. Nossa senhora. Esse meu Z aqui vai muito longe. Nossa, derrota, tipo, super de boa. Só que só upar um level. Pra mim, upar, tipo, um negócio melhor, eu teria que, por exemplo, ir lá pro Baratie. Deixa eu ver como é que funciona isso no Baratie. Tipo, ela não dá tanto dano assim, mas eu consigo levar ela de boa. Eu só uso umas habilidades da Yami Yami aqui, mano. Ó, deixa eu ver. Acho que já deu o suficiente pra Yami. Daí é só pegar a espada. Deixa eu ver, ó. Vai, mano, vai subir muito a maestria. Tô até vendo. 41. É, acho que desse jeito a gente, pelo menos aí, pega só a maestria. Só pra completar mesmo. Tem, tipo, pegada maestria em tudo. Nossa, eu tenho até medo de ver quanto de maestria que deve tá, tipo, na minha primeira katana, né? Que, tipo, é a minha mais fraca. Deixa eu ver. Ah, tá 24, pô. Não tá tão ruim, vai. E, nossa, e ela ataca, tipo, bem mais devagar. O negócio mesmo é, tipo, dar aquele auxílio aqui com a Yami, né? E daí a gente pega... E, cara, eu tô percebendo que ficar clicando rápido não adianta, tipo, porque não sai a animação da fruta. Tipo, não sai os ataques. Tipo, eu tô começando a perceber isso agora, porque eu fiquei derrotando uma maco ali, ó. Tipo, ó, eu vou dar uma espamada aqui pra vocês terem uma noção. Tipo, ó, se eu chegar aqui e dar a espamada, ó, tipo, eu tô apertando tudo em seguida, ó. Ó, vamos ver quanto de dano vai ficar. Ah, não, funcionou até. Bom, acho que é às vezes que não funciona, mas, tipo, tirou a vida quase inteira. E, moleque, vai ser assim mesmo que eu vou farmar tudo aqui. Mas, cara, eu gostei muito da Yami, achei ela muito forte, né? É, só tenho que ver se eu consigo outras frutas. Eu acho que eu já posso girar, né? Vamos ver se a gente já consegue girar outras. 160k de Beli, deixa eu ver. Dei uma mera. Ué, acho que é o meu momento de dizer adeus, né, mano? Vou upar ela. Tadinha, ela precisa de um carinho também. Nossa, e aqui a gente já tem... Caramba! Ela é bem mais, tipo, bem mais maestria. Deixa eu ver, tem o Z, que é o Spirilampo. Caramba, parece ser forte. Gostei. E eu consegui. Confesso que já não tá mais tão difícil, tipo, pegar 200 de maestria. Ó, as habilidades é... A gente tem os Spirilampo aqui, ó, que cada um pega ali, dá 662. A gente tem os punhos de fogo, né, que dá ali uma sequencinha de 751. A gente tem o Pilar de Fogo, que é da 5k de dano, né? E aí acabou com a vida ali do nosso querido. E a gente também tem o Imperador de Fogo, que esse aqui machuca, mano. Deu 11k e 800. Eu não sei se deu pra ver ali, mas, tipo assim, dá um daninho massa. Aquele NPC, a gente derrotou ele mais rápido do que a Dark, porque eu simplesmente já tinha dado uns danos nele, né? Mas, pelo que eu vi aqui, pelo pouquinho que eu dei uma olhada, a Dark, ela consegue dar bem mais dano. Ah, e a gente não pode esquecer do voo, né? Tipo, tem o voo, que o voo é... É isso. É o voo. Tipo, tem o voo.